Eu te quero, tu me queres Vem ser minha querida Eu te quero, tu me queres Vem ser minha bombinha Vem ser minha bombinha Vem ser minha bombinha Só de todos tarem olhar, sabe que é boa Faz carinha de santinha, mas no fundo é onça Veste roupa de marca, nem sabe o que é loja Faz carinha de santinha, mas no fundo é onça Bomba, bomba, mostra ser uma bomba Pede tudo emprestado, mas no fundo é onça Onça, bomba, bomba, mostra ser uma bomba Deixa eu te falar, mostra ser uma bomba Mulheres ficam com inveja, sou do teu andar Mulheres ficam com inveja, sou com teu gingar Mulheres ficam com inveja quando tu machucas Coração dos homens para com o teu rabo e sugar Sugar, 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 sugar Coração dos homens para com o teu rabo e sugar E quando abaixa faz Bomba, bomba E vais querer ver mais Bomba, 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 bomba Só de todos tarem olhar, sabe que é boa Faz carinha de santinha, mas no fundo é onça Veste roupa de marca, nem sabe o que é loja Faz carinha de santinha, mas no fundo é onça Bomba, bomba, mostra ser uma bomba Pede tudo emprestado, mas no fundo é onça Bomba, bomba, mostra ser uma bomba Deixa eu te falar, mostra ser uma bomba Deixa eu explodir, deixa Deixa eu explodir, deixa Pra que trancar a porta Se ela sai pela janela Deixa eu explodir, deixa Deixa eu explodir, deixa Pra que trancar a porta Se ela sai pela janela Quando abaixa faz bomba, bomba Quando abaixa faz bomba, bomba Me faz querer ver mais Bomba, 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 bomba Me faz querer ver mais Bomba, 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 bomba Só de todos dar e olhar, sabe que é boa Faz carinha de santinha, mas no fundo é onça Veste roupa de marca, nem sabe o que é loja Faz carinha de santinha, mas no fundo é onça Bomba, bomba, moça cê é uma bomba Pede tudo emprestado, mas no fundo é onça Bomba, bomba, moça cê é uma bomba Deixa eu te falar, moça cê é uma bomba Xê vai, xê, 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 Seu uma bomba! Bomba, bomba Bomba, bomba Seu uma bomba!